Rapaziada, recentemente eu fiz uma amiga que ela começou a jogar Minecraft faz pouco tempo, bem pouquinho tempo mesmo E ela nunca jogou uma addon, então eu tive a brilhante ideia de estar ensinando ela a jogar addon Naruto Jedi Porém tem um desafio, porque eu tô com o meu amigo Veneno que ele tem um canal só de addon e ele é muito pro nas addon de Naruto E depois de 10 minutos a gente vai estar tirando o PVP entre Veneno e ela Então tipo, o objetivo desse vídeo é ensinar ela a ser boa na addon de Naruto e o Veneno, o objetivo dele é ganhar dela Será que eu vou conseguir fazer ela ganhar do Veneno? Então antes de começar o vídeo, deixa seu like, se nem o motivo de eu estar trazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia pra você não perder nenhum dos vídeos E é isso mesmo rapaziadinha, vamos pro vídeo que o vídeo tá muito massa É, cadê vocês? Já sumiu? Ah, e aí Veneno, como você tá, mano? E aí, mano, beleza Veneno, eu tenho um desafio, na real eu acho que o maior desafio vai ser pra mim, né? Porque eu tô aqui com a Kamu Su, que é a Kami, e aí Kami, de boa? Beleza, beleza Ô Kami, você nunca jogou uma addon, na verdade, de Naruto, né? É, nunca jogou Então, ó, eu tenho um objetivo Ensinar você a ficar boa em 10 minutos pra você estar derrotando aquele cara ali, ó Tá parecendo impossível esses 10 minutos aí, não pode ensinar mais tempo, não? Não, 10 minutos eu acho que vai ser necessário Você acha que você consegue ganhar do Venenão em 10 minutos? Não Ah, cara, mas pensa Pensa pelo lado bom, você tem eu no seu time, velho, pra tá te ensinando É, assim, então Então, ó, vem aqui, vem aqui, ó Cada um tem os seus itens aqui no baú, ó Cada um tem os seus itens aí no baú, pode pegar Eu não posso fazer nada, eu só posso estar te ajudando Eu não posso estar, tipo, fazendo nada Eu só te ajudando Tá, tem pão e... Então, pegou tudo aí? Ó, o Veneno já é pró, então tá bom Ó, o Veneno... Mano, eu tenho medo do Veneno Eu tenho medo do Veneno, mas vem, me segue Ó, vai ter 10 minutos, então Ô, Venenão, para aí, Veneno, por favor Ela é iniciante Pula aqui, ela não consegue pular Beleza, ó 3, 2, 1, tá valendo tempo Ó, vem aqui, vem aqui comigo, me segue, ó Eu vou te levar pra um lugar bom pra você farmar primeiramente, tá bom? Aí depois você começa a farmar Mas os 10 minutos tá valendo Eu vou tentar fazer você fazer um modo muito bom, cara Tipo, muito bom mesmo, tá ligado? Ó, vem pra cá, vem pra cá Tá me seguindo? Tô, tô Beleza Tá, pode começar a abrir as dockblock aqui Beleza Uma pá Boa, boa Pega isso Uma pá, né, mãe? Abre tudo aí, abre tudo aí Ah, você viu que você ganhou esses itens aqui inicial? Uhum Você tá com 100 de chakra, não tá? Sim Aí você coloca essa madeira aqui no chão E clica com o botão direito nela Cara, minha tela bugou Nossa Aprei, achei Aí, ó, clica com o botão direito nela Qual a madeira? Você tá vendo o seu tp aumentando? Aqui, ó Clica Tá vendo o seu tp aumentando? Puts Peraí Tá vendo? Não Meu tp não tá aumentando Nem com o botão direito? Não Aqui, ó Tá aumentando, tá aumentando Aí, tá aumentando? Tá, pega 100 Mano, eu tava no game mood, véi Nossa Não tem problema não? Ah, não sai do 23 Aí, fica aí Ai Ah Ô, veneno Você comprou alguma coisa, né? Eu comprei Não Não, veio o que tu se ligou pra mim Fico triste com isso Beleza Pegou 100 aí? Cara, tá difícil, mano Esse tipo de tá brincadeira comigo, mano Peraí Ó, vem aqui atrás Ó, nas costas aqui, ó Vê se vai Nossa, muito melhor Nossa Beleza Ela tá conseguindo Pega esse aí Pega esse aí Tá Aí, você vem aqui nesse daqui Chamado Loja Shirobe Tá vendo que tem negócio de 5 spins? Sim Clica Shift Pronto Agora tá vendo seus spins ali, né? Uhum Tá, agora você vem na outra Tá vendo o negócio de Jutsu? Sim Botão direito Passou? Sim Botão direito Tá em spins? Sim Clica Shift Várias vezes Você tá comprando os negócios? Sim, consegui o Bakuton Nara Boyakugan Akamichi Airo Sand Você conseguiu o Senju? Não Tá, qual você conseguiu? Joga todos pra mim Peraí É, a velocidade dela é muito boa Tá Eu tô rendendo, gente Meu Deus A velocidade dela é muito boa, veneno Tá, esse daqui dá 64 Tá, eu tô testando aqui pra ver qual é o mais forte Tá, 64 Usa esse daqui, ó Calma, deixa eu só ver esse daqui antes É, usa esse daqui, ó Catobro, eu me porto a sua mãe É Agora continua abrindo a sua Zduckblock Vê se você consegue pegar uma pilhagem Não Continua abrindo Vai abrindo vários Pode abrir várias aí Vai que você vai conseguir, confia Confia, confia Mano, eu vou ajudar ela a abrir, velho Meu Deus Meu Deus Eu tô ajudando ela a abrir Ó, eu acho que aqui vai ter pilhagem Vê se você pegou alguma coisa de pilhagem Eu peguei algo muito bom pra você Pilhagem, pilhagem Não, não é pilhagem Nederete Opa, achei Olha esse machado aí, ó Ele é bom, dá bastante dano Pode usar ele pra bater Tem uma espada aqui também Ela tem pilhagem? Não Quanto de dano ela dá? Nove Então usa esse machado Já peguei Beleza, vai abrindo mais Zduckblock Vai que o tempo tá passando, Kami Ai, que sorriso nisso, mano Vai Meu Deus Aqui, aqui, essa daqui com certeza vai ter pilhagem Certeza Ah, não tem Caraca, como assim? Já abriu todas? Já Então tá, limpa esse inventário e me segue Limpa tudo? Uhum Joga todas as coisas inúteis fora, tá ligado? Aça dourada também? Não, não, não Meu Deus Ah, joga, joga Ah, eu jogo um negócio de maçã Nice, galera, boa Tá, pegou a maçã Jogou tudo de inútil? Essa tá jogando diamante Tá, vem, vem, vem Me segue Vamos, vamos Mas não tem muito tempo não, não Tem muito tempo não Ai, você quer fazer TV Tá, derrota todos esses Hyugas aqui, ó Usa o seu modo Clica com o botão direito Nesse jeito que você tá segurando Meu Deus Ela explodiu o negócio Usa o seu modo Aqui Aqui o modo aqui Tá ficando direito Clica com o botão direito Aí, boa Agora você Vem, vem Pega a espada E sai matando todos os Hyugas O máximo que você conseguir O machado Na real Nossa, ela está escondendo o machado Derrota todos os Hyugas Isso Mano, se ela morrer pro Hyugas Vai ser muito engraçado Tá, vai derrotar todos os Hyugas Eu quero só ver o drop do Hyugas aqui Eu vou derrotar o Hyugas só pra ver o drop Mano O Veneno, você não quer ajudar não? Quer derrotar os Hyugas aí não, Veneno? Pra ela Pega todos os Hyugas Ô, Kami Vem pra cá Vem pra cá, Kami Vem aqui, vem aqui Ó Vem aqui e derrota os daqui Tá bem melhor Nossa Isso Sai derrotando tudo Aê Tá Você tá com quantos chakras normal já? Gé de chakra Não Gé de chakra É o item que eles dropam Peraí Quanto? Peraí O que que é isso? Ah Dezoito 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 Tá Derrota mais Você vai derrotar mais Eu vou fazer uma carving table pra você Beleza? Car carving table eu posso fazer, né Veneno? Claro, cara Então tá bom, então Vai Meu Deus Tá uma maravilha isso daqui, velho Tá Vou perder Vou perder Vou perder Vem aqui, vem aqui Eu também sou ruim Pronto É, com certeza Mata só esse Derrota só esse Aí Vem aqui, vem aqui Clica na crafting table Quantos biakugã você consegue estar fazendo? Biakugã normal Ai, peraí Quantos? Vem Ó Vai em criável Clica ali em criável Três Três Tá Faz os três aí Fez os três Fez Tá com quatro ao total, não é? Sim Tá Pode derrotar mais Derrota mais, Yuga Mais um monte Mais um monte Beleza Você já matou quantos aí? É... Muito Meu Deus Tá Derrota o último aí E reequipa seu modo Senão ele vai acabar E você vai morrer Aí você tira seu modo E coloca de novo Do mesmo jeito Botão direito, sabe? Aí Equipou Foi? Ela não tá conseguindo Ficar o modo Ele tá Ele fica no seu No seu capacidade Tá, é direito Aí Agora Botou direito Foi R pra não chorar, né, cara? Foi? Tá É Eu tenho que ser triste Clica aqui e vê quantos biakugã você consegue fazer Cinco Cinco? Tá Faz todos, então Aham Você tá com nove, não é? Beleza Agora faz o biakugã acumulado Você viu aí que dá? Não Não consigo Você viu? Peraí Falta quantos? Nossa, peraí Não, foi de volta Peraí Tá aqui O que você tá fazendo? Meu Deus O que ela tá fazendo? Tá cheio, cara Eu tô muito cheio Meu Deus, cara Tô Ó Mano Eu tô chegando todos os biakugãs dela Aí, tá faltando quantos biakugãs Dois biakugãs? Aí Então Mata mais alguns pra fazer Aqui, meu Deus Você tá dropando Você dropou dois biakugãs, véi Peraí Quantos biakugãs você tem ao total? Mano, ela tá fazendo uma bagunça aqui, Fernando Você não tem noção Peraí Nossa, você não tem que ver essa bagunça Meu Deus Os caminhos Vamos, o tempo tá acabando Pronto, consegui, consegui, consegui Veneno Consegui, consegui, consegui 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 fazer o biakugã acumulado? Uhum O acumulado? Tá, deixa eu só... Só pra conferir aqui Caraca, tão bem, tão bem Até Tá Tá, vem aqui Me segue, me segue Me segue Me segue, nós só tem alguns minutinhos Vem, vem, vem Me segue, me segue, me segue Ó Tá vendo esses bichos de vermelho? Ah Aqui Derrota todos esses bichos de vermelho Isso Todos Mas cuidado pra eu não morrer Se você estiver morrendo Você me avisa Você corre Mano, eu vou ver se eu consigo uma Game Kai melhor pra ela Ela tá usando Que nem se eu pegar Aqui, ó Eu peguei uma Game Kai bem melhor pra você Se você estiver quase morrendo Você me avisa Meu Deus Você bateu Você tá quase morrendo? Não, não, não Já tá safe Ah, a Game Kai sumiu Legal, acho que você pegou A marca da maldição Você vê se você pegou Peguei Então usa ela Ela é melhor Não, a marca da maldição Por cima Ah, tá Peguei Vai por cima Com o botão direito Pega na mão O botão direito Ela não sabe ativar o modo, veneno Aê Eu tive Tá, você viu que você pegou Um giga chakra Não pegou? Matando esse bicho Sim Pegou quantos? Dois Dois? Mata mais Apesar de oito Vai que você só tem Mano, você tem Um minuto e meio Não, esse não É o de vermelho Não, sai, sai Foge desse Foge desse Foge desse Foge desse Desse aí eu cuido Não Meu Deus Foge dele Ai, agora tá os dois Meu Deus Agora eu vou ajudar ela, veneno Se não Tá de boa Tá de boa Vai, vai Você tá quase morrendo? Mano, eu acho que ela tá quase morrendo Não, tô Não, tô Não Tá não? Beleza Matem ele Nossa, mano Ela bateu Ela erra muito Hit, velho Você pegou quantos Gigas chakra? Quatro Quatro Derrota mais Beleza Tem que pegar oito Aí Vê se você já tá com oito Seis Seis Vai mais O PP já tá um, veneno Espera aí, veneno Beleza Espera aí, veneno Aí Eu acho que só mais um Meu Deus Ela errou muito hit, veneno É só Ai, ai Tá com quantos Sete Sete Vai, derrota mais um Cadê? Mano, se ela tivesse pilhagem, veneno Acho que eu queria O seu azar foi que você tava sem pilhagem Eu peguei quatro pilhagens Oi, 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 oi Aí Beleza Faz o Ten Sem Gun Conseguiu? Fez, ó Agora vai pra treta Cadê, cadê o veneno? Mas coloca ele Equipa ele Aí, você já usa essa espada aí E maçã Você tem as suas maçãs, não tem? Tem Vamos caçar Cadê você, venenão? Ah, tô no Hokage, cara Tá, tá no Mas já assim, a xinxa? É Então encosta Você já tá pronta pra lutar? Cara, eu tô com muita confiança não, mano Ah, eu confio em você Vamos lá Vem, vem Me segue Olha, se você Ganha Ó, por mim Pelo seu treinador, cara Ai, meu Deus Meu Deus Que que é isso? Meu Deus Mano, ele tá com moda acima do seu, véi É impossível, cara É impossível Tó, tó Use isso daqui que você vai precisar E aí, você quer usar isso? Não, não Nossa, o veneno vai te... Nossa, o veneno vai amassar Bonada, mano Menino, qual nível tem esse aí? O 2 ou o 3? Esse aqui é o nível 1 Não, tem esse... Ah, o manto tem esse nível 1 Nossa, mas essa sua armadurazinha aí, véi Você tá um pilantra, hein, veneno? Eu sempre vou atirar, meu filho Nossa, o céu Ai, tá com 2 modos Ele tá com 2 modos 2 modos Mano, não precisa não, cara Ó, vai Vai, 1, 2... Minha, ele tem com cap Olha aí, velho Eu pera aí Ó, pera, ó Ela usou com o meu Eu não usei isso, não Não, deixa que eu... Eu tenho mais sorte Eu tenho mais sorte Olha que você tem sorte aí Vamos lá Eu tenho mais sorte Quer ver aquele ali no meu que vai ter a pilhagem, mano? Putz, véi Eu tô sem sorte Olha aí Eu tô sem... Afiação Vamos ver Mano, ó A calça aqui que você tá sem calça Ah, você já tá com calça? De ferro Tá bom, melhor que nada Vem, não Vem, não Tô, tô Usa isso Mano, vai na fé Vai na fé Não, Veneza Você só pode usar a kunai, véi Tá, beleza Para a kunai? Eu já queria ver a kunai fora Não, não Você pode usar o que você quiser Só ele pode usar a kunai Ah, tá Vou na mão Na mão, Veneza Na mão Putz Caralho Vai, 1, 2, 3 E tá valendo Perfeira os dois aí, véi Nossa Não, não é possível Ela arranca muita vida sua, Veneza Arranca, né, Veneza Arranca, né, Veneza E você, Camila Ele arranca muita vida? Não Nossa, usa a kunai com o Veneza Ah, eu já sei o que que é O que? Calma aí Mano, o que que o Veneza tá fazendo? Ah, não vai dar tempo, mano Ah, o efeito da cap? Não O que? Calma aí Ah, você quer ativar o TSE Gun, né? Ah, não, vem cá Nossa, o veneno que sujo, galera Não, vem cá Cadê a tua? Já era, eu acho que ele Mano, o veneno, se você já não tiver ativado é porque você foi lento Não dá, mano Ativou? Vamos ver, vamos ver Ativou? Ativou, ativou Nossa Meu Deus, você tá combando, hein Tá tomando dano aí, Cami? Tô, tô Muito? Não vou falar nada, sabe? Não vou falar nada Tô vendo Vamos ver Nossa, o veneno, você tá combando, hein? Já era, já era, já era, já era Eu acho que se ela parou pra comer é porque ela Tava quase Meu Deus, cara Não, não, não Ela deve dar bem mais dano do que o veneno dá dano, velho Ela tá usando logo a espadinha doida Mano, se o veneno ferder eu vou dar muita risada, hein, veneno Nossa Vai ficar manchado aí pela comunidade MSP Não, não, não Não, não Como isso não? Ai Que quebrou, mano? Que que quebrou? Tá quebrando sua armadura aí inteira Ai, meu Deus do céu É que Chakujo é OP, cara É que Chakujo é OP Muito Usa com nezinha, veneno Nossa, tá parecendo muito que eu tô torcendo pro veneno Ai, já tô de espada Ela pegou O que que eu peguei? O que que eu peguei? Ela pegou o veneno, você viu? Já era Já era pro veneno Vai, vai, Kami Vai, Kami Ele não tá tomando dano Ele não tá tomando dano É porque ele comeu capes Tem que esperar 16 segundos Amassa ele, Kami Nossa, ela tem mil maçã Ela tem mil maçã Ai Não Nossa Ai, peraí Fute, 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 fute Agora, agora eu acho que já é preserve Não, eu vou morrer Eu vou morrer Preserve, preserve, preserve Nossa, mas ela jogou bem, pô Nossa Ai, eu vou morrer Não, você jogou muito, Kami Que isso, véi Acho que eu tô arrumando Eu não tava Eu não tava Eu tô lá embaixo Não, você jogou demais Sim, sim Eu não tava dando dano Porque eu ativei errado Ah, você usou a ordem errada Ô, veneno Mas o que que você achou dela? Você achou que ela foi bem? Ah, cara Foi bem, né, mano Foi bem Tá de boa vez, hein, Kami Cara Ó, sendo bem sincero Hein, Kami Eu dei uma boa quibada Nesse vídeo do Inê, beleza Que no vídeo do Inê Era eu ajudando a Mavi Mano Mavi é minha amiga Mas com todo respeito Você foi dez vezes melhor que a Mavi, cara Sério, obrigada Não, é, você foi melhor que a Mavi Mas o que que você tem pra falar? Gostou de jogar uma Aron de Naruto aí, cara? Ah, foi uma narinha, mano Uma diferença Você jogaria de novo? Eu jogaria, né Mas pra lutar Pra lutar não? Difícil, né Ah, beleza Vamos fazer assim Rapaziada, mano Eu vou encerrando o vídeo por aqui Se vocês gostaram desse vídeo E queira que a Kami aparecer de novo Vocês deixam muito like Tipo, muito, muito, muito like Vamos bater aí, vai Duzentos likes, família Duzentos likes aí Beleza Se vocês gostaram desse vídeo O canal do Veneno tá aí na descrição Não sei se a Kami tem canal Se ela tiver também deixa na descrição Não tem No computador fixado Se ela não tem Já que não tem Vou encerrando o vídeo Mandando ela pra vala Falou, Kami Vai de boa noite Vai de boa noite Vai de boa noite